Tudo bem com você? Apostas matam a história da mãe que tirou a própria vida e deixou dívida de meio milhão de reais. Nós vamos rapidamente fazer um vídeo para a gente conversar um pouquinho mais sobre o tema das bets, que a gente já vem falando para valer praticamente todos os dias nessas últimas duas semanas em nossas lives. Fique aí até o final, por favor. Depois, se você gostar, pega, comenta e tire com amigos e amigas. Vamos aqui para o tema. O Omar Aziz mandou fazer um levantamento e conseguiu enxergar um pouco do que está acontecendo. Na realidade, não foi ele que fez o levantamento, foi ele que pediu. Foi o Banco Central, o Banco Central do Brasil, fez o levantamento na questão das bets no país. São mais de duzentas. O estudo foi feito em cima de cinquenta e seis. Cinquenta e seis. E os números são estarrecedores. Nós vamos colocar um vídeo que a gente vem colocando em nossas últimas lives. E depois a gente conta a história rapidamente dessa mãe lá do Cariri, no Ceará, que se matou trinta e nove anos de idade, deixou três filhos e uma dívida imensa para a família, perdeu tudo. Então, fique aí. E a gente termina com as decisões, com as tomadas de decisões do governo Lula sobre essa questão. Olha que vídeo importante do senador Omar Aziz. Eu quero falar com as famílias brasileiras. Ontem recebi do Banco Central um estudo feito, é oficial, de quem está jogando nas bets. De apenas cinquenta e seis, e tem mais de duzentas bets no Brasil, dessas cinquenta e seis, oito milhões de famílias que recebem o Bolsa Família jogam nas bets. Desde janeiro a agosto, eles gastaram mais de onze bilhões nessas cinquenta e seis bets. Estou falando só de PIX, fora cartão de crédito e outros meios de pagamento que eu não tive acesso ainda. Esse alerta que eu estou fazendo é que está destruindo as famílias. E o que me surpreende é que pseudos influencers ficam mentindo nas redes sociais, eles mostram, eles filmam ganhando. Não é verdade. Para você ter uma ideia, de cem por cento que se joga, apenas zero vírgula oito volta para o apostador. Noventa e nove vírgula dois por cento fica com as bets. E aí você vê ídolos, influencer, induzindo as pessoas mais humildes, pobres, porque uma pessoa que recebe o Bolsa Família é uma pessoa pobre. E ela tem mal dinheiro para comer, mas está tentando a sorte porque ela está sendo influenciada por alguém. O que vocês estão fazendo é a mesma coisa que faz o traficante. Quando induz um jovem a usar droga para ele ser dependente do químico e passar a vida toda, assaltar, roubar para poder comprar droga porque ele está viciado, ele está doente. O jogo é uma doença. Vocês estão induzindo as pessoas a ficarem doentes, a fazer qualquer coisa para poder ter dinheiro para jogar, testar a sorte. Não faça isso. Vocês estão destruindo famílias. Vocês não precisam disso. E é necessário, e já passei as informações ao Procurador-Geral da República, que a Procuradoria seja ágil e peça ao Supremo imediatamente que todas as bets que estão funcionando no Brasil sejam suspensas até normalizar quem vai poder jogar, qual é a idade, qual é o poder aquisitivo dessas pessoas. Porque, do contrário, nós vamos destruir famílias, estão destruindo famílias e vocês influencem, ou pseudos influencem, que ficam rindo da desgraça dos outros, induzindo as pessoas a jogarem e a perder o pouco que elas têm. Não façam isso. Vocês não precisam disso. Então tá aí, senador Omar Aziz, do Amazonas, falando sobre a questão das bets, com números importantes que nós divulgamos nas nossas lives. Vou mostrar pra vocês uma história impressionante que tá lá no site do ICL. É um texto escrito pela jornalista muito importante, Heloísa Villela. Vocês estão vendo aí? Eu vou contar rapidamente um pouco a história pra vocês. Lendo aqui, ó. Apostas matam. A história da mãe que tirou a própria vida e deixou a dívida de 500 mil reais. Ângela Maria Camilo da Paz tinha 39 anos quando decidiu que não podia mais resolver as dívidas que acumulou nas bets. Apostas matam. Ela se suicidou no dia 12 de dezembro e deixou três filhos. Um de nove, outro de onze e um de dezoito. A criança de nove anos volta e meia, pergunta por que a mãe não a levou também. O menino foi visto no cemitério do Cariri, no Ceará, com água e um pacote de bolachas, conversando com o túmulo da mãe, preocupado com ela. Não comia nem bebia água há muitos dias. Irmã de Ângela, Jéssica Lobo, que não fazia ideia do que estava acontecendo. Ela mora em São Paulo, onde tem um salão de beleza e diz que Ângela era uma pessoa que cuidava das contas da família. Super responsável, super centrada, nunca deu sinais de que estava envolvida com apostas online. Mas depois da morte da irmã, Jéssica foi descobrindo, aos poucos, o tamanho do problema. O terreno da família e a casa da mãe já estavam vendidos, sem falar nos vários cartões e dívidas que Ângela contraiu em nome da mãe analfabeta. E aqui a Ângela. Ângela Maria Camilo da Paz tinha 39 anos quando decidiu que não podia mais resolver as dívidas que acumulou nas Betes. Ela se matou em 12 de dezembro do ano passado, lá no interior do Ceará, e deixou uma dívida de meio milhão de reais. Gilberto, o que o governo está fazendo? Lá em Nova Iorque, o governo do Brasil, através do Lula, disse o seguinte. Governo acelera a proibição do uso do cartão Bolsa Família em apostas. Em resposta ao crescente impacto das apostas esportivas Betes entre a população mais vulnerável, o presidente Lula do PT demonstrou profunda preocupação ao seu corpo de auxiliares durante viagem a Nova Iorque. O chefe do executivo foi informado sobre o alarmante aumento de endividamento de beneficiários do Bolsa Família causado pelo uso do cartão do programa social para realizar apostas. Segundo informações fornecidas pelo Banco Central, somente no mês de agosto foram gastos 3 bilhões de reais em apostas realizadas por beneficiário via Pix. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro do Desenvolvimento Social, o Elton Dias destacou que o presidente exigiu urgentes providências para reverter esse cenário. Olha as palavras do ministro. O presidente defende que o Bolsa Família é destinado à alimentação e às necessidades básicas das famílias beneficiárias. Ele pediu urgência para garantir que esse recurso não seja desviado para outras finalidades, afirmou o ministro. Então o governo federal está tomando várias medidas e uma delas é criar um jeito, uma forma de proibir o uso do cartão do Bolsa Família para que os beneficiários joguem nas bets. Então está aí você viu um pouco do vídeo do Omar Aziz, da questão da história dessa mãe, a Ângela, de 39 anos de idade, que ficou devendo tudo, vendeu o terreno, a casa, e está devendo mais de meio milhão de reais, e a tomada de decisão do governo brasileiro. Precisa ser feita alguma coisa urgente, urgente. Comente, compartilhe, muito obrigado. E até o próximo vídeo.